Quem sabe trabalhar e cuidar das pessoas tem as melhores propostas para Boa Vista. Tereza vai implantar o posto de saúde 24 horas e ampliar e humanizar o hospital infantil. Vai construir 5 mil casas, recuperar praças e asfaltar ruas e avenidas. Tereza vai construir 25 novas creches e reativar o Meninos do Dedo Verde e outros projetos sociais. Com Boa Vista no coração, a vida vai melhorar. Tereza 15, ela sabe trabalhar. Tereza 15, ela sabe trabalhar.